Eu sou a Mariana, oriunda da República da Moldávia. Estou em Portugal há 13 anos e meio, ou seja, cheguei em Portugal em 1998, em agosto. O porquê da minha vinda para Portugal, na Moldávia, em 98, eu ainda era estudante. As dificuldades eram grandes, como todas as pessoas sabem. Em 98, quando eu cheguei em Portugal, ainda não havia muita imigração, ou seja, foi mais ou menos naquela altura que começou a imigração. Enquanto eu estava a estudar na Moldávia, também trabalhava, fazia um part-time para poder-me sustentar. E uma amiga da família, que é mais velha que eu, vem um dia com uma ideia, olha, as pessoas começaram a emigrar, se calhar também devemos pensar nisso para melhorarmos um pouco a nossa vida. E como ela era a mais velha que eu, acreditei e confiei na palavra dela. Pedimos a concessão de um visto de turismo, porque não havia visto de residência, nem por aí fora. E viemos para Portugal. Confesso que inicialmente eu não conhecia muito da cultura portuguesa. nem sabia da existência deste país. Portanto, a minha adaptação não foi... De um lado foi fácil, do outro lado não foi fácil, porque a primeira barreira foi a língua. Mal chegámos em Portugal, obviamente que queríamos falar, eu queria falar, explicar, e não conseguia, não percebia. E isso faz-nos sentir assim vazios por dentro, faz-nos sentir, não vou dizer-nos a ninguém, mas é mais ou menos por aí que eu ia, porque não conseguimos comunicar nem falar da nossa entidade, tampouco. Como é que foi a minha real adaptação em Portugal? Comecei a trabalhar no restaurante a lavar a loiça. Não tinha muito contato com as pessoas, não falava muito, só falava com a loiça e com o detergente. Mas os meus colegas do trabalho em Lisboa, onde eu comecei a trabalhar, foram fantásticos. Passados 13 anos, 14, eu ainda me lembro deles, e já estive lá no restaurante, voltei, fiz questão de falar com o patrão do restaurante e agradeci imenso a oportunidade que me foi dada e, incrivelmente, o patrão ainda recordava-se de mim, ele recordava-se perfeitamente de mim e ficou também feliz por eu conseguir criar uma carreira em Portugal e por perceber que estou bem. Depois de sair do restaurante de Lisboa, vim para Algarve, vim para Algarve porque essa tal amiga com quem eu vim para Portugal também veio para Algarve. As duas andávamos à procura do trabalho. Ela, como era um pouco de mais de idade, não falava ainda português para ela, era mais difícil aprender. Eu já falava com algumas palavras e começávamos a andar à procura do trabalho, mas também não era fácil. Eu cheguei em Portugal em 99, no mês de março, ou seja, no Algarve. No Algarve, nessa altura, não há muito trabalho porque Algarve vive da hotelaria e a hotelaria e o turismo começa a partir dessa altura. E então eu recordo-me que nós andávamos pelos campos de faros, canchinas, até chegámos no Lé, à procura de trabalho, nem que fosse doméstica, nem que fosse nas estufas, em qual para nós tudo servia, desde que pudéssemos ganhar dinheiro para podermos pagar as dívidas. Porque sim, para abrir o visto, eu tive que fazer um empréstimo de 2 mil dólares, 2 mil dólares a 14 anos atrás e ainda pagava com uma porcentagem por cima. E então eu tinha que fazer tudo e mais alguma coisa, deixar de comer, não tinha vícios, não tinha luxos, nem pensar para poder pagar a dívida que eu tinha. E então encontramos trabalho numa estufa, em Faro, a cuidar de flores. Trabalhei lá, trabalhámos lá as duas, desde março até junho. Não foi fácil, foi muito difícil porque quando começaram os calores dentro das estufas, a temperatura era de 40 graus ou mais. E eu não sentia bem comigo própria. Trabalhar nas estufas também é um trabalho como outro qualquer. E não tinha vergonha daquilo que eu fazia, mas eu sentia que eu, enquanto pessoa, precisava de evoluir, porque eu sentia que esternei. Em vez de progredir, eu fiquei, parei, nem, nem, não evoluei em nada. Muito menos a língua. As pessoas, não tínhamos tempo para falarmos uns com os outros, porque era trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Depois, de um dia para o outro, eu decidi, não, eu vou mudar isso, vou dar uma oportunidade a mim própria. E eu lembro de ter saído do trabalho lá das estufas e fui com essa amiga, fomos para esta saída de autocarro, porque nós circulávamos, morávamos em Amansil e circulávamos de autocarro. E entrei no modelo. Hoje é pingo doce. Havia lá os anúncios, procura-se empregadas ou procura emprego. Então, eu encontrei um anúncio onde falava de fazer limpezas no restaurante e empregada de mesa. Liguei para o restaurante e deixei trabalhar nas estufas de um dia para o outro. Só tive tempo de ligar a entidade patronal das estufas. No meu mal português expliquei qual era a situação. Por sorte, a entidade patronal com quem eu trabalhava nas estufas compreendeu e pagaram-me tudo. Não fizeram questão de, ah, não vou pagar porque não vens mais. Não, pagaram-me tudo. Comecei a trabalhar. Durante o dia fazia limpeza neste restaurante. Depois, a partir das seis horas, começava como empregada de mesa. Foi uma mudança radical para mim porque comecei a falar mais português. Comecei a contactar com as pessoas. E comecei a aprender inglês. E foi aí mesmo, no restaurante, que eu comecei a aprender mais da cultura portuguesa. A gastronomia, o modo de servir. Comecei a evoluir. Foi também nesse restaurante, nesse emprego, que eu conheci o pai da minha filha. Que depois foi outra mudança na minha vida. Eu também falava mal de português. E ele também começou a ajudar-me a aprender mais o português. Tinha paciência comigo. Depois, decidimos começar a viver juntos. Comprámos um apartamento. Depois, nasceu a minha filhota, que hoje em dia já vai fazer 11 anos. Trabalhei neste restaurante uns três anos. Depois, mudei para outro, onde o salário era maior. E eu, como queria mudar para melhor, mudava para melhor sempre. Entretanto, enquanto trabalhava no restaurante, deixei de fazer limpeza. Porque durante o dia, eu comecei, pagava os meus próprios cursos para aprender melhor inglês. Então, fui aqui em Ilolé, na Universidade de Línguas, perto do mercado, que eu tirava aulas de inglês. Depois, apareceu em 2004 uma outra oportunidade de trabalhar numa empresa de distribuição de produtos alimentares. Claro, para mim era uma oportunidade deixar de trabalhar à noite, para poder dar mais assistência à minha filha. Não pensei duas vezes. Fiz a carta de despedida, dei o tempo que tinha de dar à casa e mudei. Já estava numa outra área, mas também estava ligada à hotelaria. Portanto, não foi assim tão difícil a adaptação. Porque eu já sabia, mais ou menos, como é que se trabalhava na hotelaria, qual era o nível da exigência. E trabalhar com os clientes da hotelaria, para mim, foi fácil. A entidade patronal dessa empresa, a Veludo, gostaram imenso de mim. Até hoje em dia, mantemos o contato. Trabalhei lá três anos e meio, já era efetiva. Consegui lá conquistar o meu lugar. Tenho até hoje em dia grandes amizades com quem ainda continuamos a encontrar-nos com as famílias e conviver no fim de semana. E eu pensei que ia ficar mais tempo na Veludo. Mas, nesse percurso de restaurante, outro restaurante, a Veludo, a minha vida fora do trabalho também mudou. Porque, em 2007, junto com mais uma amiga e um amigo, que é a Elisabetta Necker e o Leon Dudas, fundámos uma associação de imigrantes. Pensámos na fundação dessa associação porque percebemos que havia cada vez mais imigrantes. E procura de resposta para as diversas perguntas que os imigrantes tinham. E como eu já tinha vivido a experiência de ser imigrante, de ter as dificuldades, tanto a Elisabetta como o Dudas, então pensámos por que não? Antes de criar a associação, nós já ajudávamos. Só que, não era... Ou seja, através de uma associação, as portas, para dar uma resposta, abram-se de uma forma diferente. As entidades recebiam-nos de uma forma diferente e nós percebemos isso. Fundámos a associação. No início, ainda não sabíamos como é que iria decorrer, qual seria o nosso sucesso, como é que iríamos ser recebidos, tanto pelas entidades, que hoje em dia são os nossos parceiros, como para outras pessoas. Hoje em dia, passados os 5 anos, porque já completámos os 5 anos, o balanço é totalmente positivo. Se me perguntarem... Ou sempre quando perguntavam, tenho problemas? Não. Existem problemas? Existem. Mas existem muito mais soluções. Temos aí que saber procurá-las e não só, mas saber as ferramentas certas para poder encontrar as soluções. Através da associação, também apareceu uma outra oportunidade de trabalhar no Centro Nacional de Apoio Imigrante, que é um cabinete, é um projeto do ACIDI Alto Comissário dos Imigrantes de Lisboa. Comecei a trabalhar no Centro Nacional de Apoio Imigrante, em 2009, em janeiro. Tive que deixar o Aveludo, onde eu já tinha criado o meu ninho, eu costumo dizer assim, com muita pena minha. E ainda recordo-me, cruzei-me com o nosso patrão no corredor da empresa e disse, Senhor Zé, eu preciso de falar consigo. Tudo bem filha, vá, suba então, vamos já falar. Eu cheguei lá, eu sentei na cadeira, estava a olhar para o patrão, o patrão para mim, e eu não conseguia tirar uma palavra. Eu não sabia como é que eu ia dizer, Senhor Zé, eu tenciono seguir e partir para outro projeto. E ele dizia, então mulher, desembucha. E eu, Senhor Zé, pois, Senhor Zé, pois. Ele desembucha, mulher. As palavras, acredito, as palavras não saíam da minha boca. Eu não conseguia. Fiquei mais de 5 minutos ou 10 minutos a olhar para ele, se eu dizia, Senhor Zé, Senhor Zé, Senhor Zé. Mas disse, olha, tenho outro projeto, eu quero evoluir, por favor, deixa-me, dá-me essa oportunidade. E ele, qual é o problema, mulher? Então, tantas rodeias para me dizer isso. Então, mas contente fico eu por poder evoluir, desde que muda para melhor, melhor ainda. Tens sempre, tens sempre as portas abertas. Se não der certo, volta. Mas dá-me dois dias para pensar numa proposta melhor para si. E eu, está bem, tudo bem. Passados os dois dias, ele disse, olha, Mariana, realmente eu falei com o meu outro sócio. A nível do horário, eu não posso mexer. A nível do salário, pois conseguimos pagar-te mais do que aquilo que propuseram nesse novo projeto. E eu, Senhor Zé, eu não quero mais voltar. Eu quero seguir para um outro sonho. Eu quero evoluir, porque eu quero ir estudar. Eu quero estar mais em contato com as pessoas. E depois a imigração, é isso que eu gosto. E realmente é verdade. Hoje em dia posso dizer que a imigração está na minha vida, desde ao acordar até ao deitar. Porque de manhã vou trabalhar no CNAE, saio do CNAE e entro na doina, na associação. As que definemos não param, os relatórios não param, seja no treino, porque nós também trabalhamos no treino com os imigrantes, ou em casa, é sempre imigração, 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 por tudo e por nada. O balanço da minha vida, porque eu costumo fazer muitas vezes o balanço para ponderar o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que eu posso mudar. Onde estão as minhas falhas em relação com os outros. Isso ajuda-me a ser autocrítica sem magoar ninguém. O balanço hoje em dia, na minha vida, é positivo. Podia estar melhor? Pois podia. Não fiz mais coisas por gosto de fazer as coisas com calma. Inspiro-me muito nos nossos parceiros. Inspiro-me muito nas pessoas que me rodeiam. Há pessoas que me perguntam como é que estou a aprender-te a falar português. Embora eu não considero que falo muito bem português, mas tento. Eu costumo dizer sempre, aprendi a falar português porque estive sempre para os professores à minha volta. E a leitura também ajudou muito. Verdade, leitura em voz alta, para conseguir ouvir como é que eu pronuncia as palavras. Eu só posso agradecer ao destino, a Deus, por me traçar este caminho, por ajudar a traçar este caminho e chegar onde cheguei. Tenho projetos, tenho muitos projetos. Mas eu sei que tenho que lutar muito para poder realizar. Muito obrigada a todos. Obrigada por favor. Obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto